Diretiva Escola do Ensino Básico Sanulo Ressingito no filiais Nenulo e no município Ainaro entrega o serviço da diretiva no responsável FON. Diretor Serviço Educação Município Ainaro, Patrício da Costa Magno Rateten, cerimônia entrega serviço Ida Halaune, baseia a carta exoneração no nomeação. Entrega serviço aos diretores Sessantes, diretores de ensino base, condores filiais, para a diretora atual agora, não é uma subjetiva Sessantes, não é? O inactividade não é objetivo italianamente, não é? A Sra. Ministra de Educação, primeiro, ratou agradecimento para os senhores diretores Sessantes, durante o Tinarrua, se ralou serviço, sem educação, sem esforço, tomando o Ministério da Educação e a escola, a escola, o todo. Só uma mensagem para os diretores Sessantes, que é a carta de assumir o cargo, não é fácil, assumir o cargo, não é o responsável, não é a oportunidade. Representa o diretor Sessantes, que se a escola EBC Sanulo Ressingito e Ainaro, a dêrito exposto agradece-se ao governo anterior, que foi o nome do FIAR, que lidera a escola durante o Tinarrua Nelarang. Cargo é muito importante, mas não é o que me troca, não é o que me troca, mas não é a escola, não é a escola. Agradeço ao governo anterior, que foi o nome do FIAR, que foi o diretor, que foi o nome do Tinarrua Nelarang. Mas Falda Silva promete, serviço que é feito com o diretor 60, que garante qualidade de educação. Secretário Assuntos Sociais na Organização Município em Naro, Agostinho Doutel Sarmento, agradece ao diretor 60 em contribuição durante o INE. Diretor Tuan Sira, filha da escola, o diretor Tuan Sira, 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 o diretor Tuan Sira. O diretor Tuan Sira, 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 o diretor Tuan Sira